É treta, tropa. De um lado do corner, nós temos ele, o Paulo Figueiredo, que eu não vou chamar de jornalista, não vou chamar de comentarista, político ou ativista, não. É um youtuber, certo? Com todas as letras. Eu não falo isso de forma pejorativa, certo? Porque eu também sou um. Mas é um dos youtubers mais perseguidos por Alexandre de Moraes, certo? Eu acho que eu tenho lugar de fala para falar sobre perseguição, né? Estou ali no gabinete do ódio original, segundo a mídia podre. Mas vamos lá. Do outro lado do corner, nós temos ele, Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo, né? Extremamente polêmico. E aí eu vou falar sobre a treta aqui para vocês, mas eu sei que esse vídeo não será único. Essa treta vai dar ainda muito do que falar. Então, todos os vídeos sobre essa treta estarão fixados no primeiro comentário ou na descrição, tá? Então, se está vendo isso no futuro, cheque lá para entender tudo sobre essa treta, tá? E a gente adora uma treta. Vai ter gente que vai falar, não, hein? A direita só se divide. Não, não vamos falar de treta. Joga para debaixo do pano. Sabe por que a esquerda não se divide, gente? Porque lá só tem psicopata. Que só pensa em fama, dinheiro e poder. Então, os psicopatas se dão as mãos para pegarem, em média, cada parlamentar. 100 milhões em emendas parlamentares? Uma coisa absurda, assim? Então, eles não vêm aí para o povo. Já nós, na direita, somos indivíduos com coração, certo? Com sangue, humanos, vivos, que têm suas opiniões e todo mundo tem direito a expressá-las. É por isso que a direita está sempre tretando. Somos pessoas que estamos sendo cozinhadas em banho-maria, com berro na cabeça, todos os dias reameaçando as pessoas que nós amamos, certo? Enquanto a esquerda só tem psicopata com milhões de reais no banco. Por que eles vão ter algum problema, né? Então, vamos lá, vamos lá, sem mais delongas. O que aconteceu? Paulo Figueiredo havia convidado o Pablo Marçal para uma entrevista em seu canal, tá? Escreve aí se vocês querem que eu faça reaction, porque o Pablo Figueiredo falou por 36 minutos mesmo, o Pablo Marçal não aparecendo lá. Então, como eu disse, vai dar muito pano para a manga, mas sem tocar ainda assunto sobre a live, tá? O que aconteceu? O Pablo Marçal exigiu que não fosse perguntado a ele sobre o Alexandre de Moraes, porque ele não queria se meter nessa treta aí. Opa, 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 né? Aí entra todas as polêmicas e eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, mas vamos primeiro aqui sobre a treta em si, depois eu dou minha opinião, tá? O Pablo Marçal escreveu no seu X há 11 horas atrás, depois da polêmica viralizada, depois do Paulo Figueiredo fazer a live, chamando-o basicamente de covarde, né? Dizendo que ele não tem coragem. Então, o Pablo Marçal escreveu, Muito fácil o Paulo Figueiredo falar de coragem morando nos Estados Unidos. Enquanto isso, estamos lutando pelo Brasil real daqui. Topo dar entrevista qualquer dia e hora aqui em São Paulo. E aí, Paulo, aceita ou vai arregar? Ou a sua coragem é somente aí na Flórida? Tá preso aí nos Estados Unidos? Pergunta ele de forma, aqui, claramente cínica, porque ele sabe que ele tá preso nos Estados Unidos, tá? Aí o Paulo Figueiredo, e já vou dar meu comentário sobre, mas o Paulo Figueiredo responde. Vamos fazer o seguinte, já que você é brother do Alexandre, também sendo círico, né? Nesse caso irônico, se você me arrumar o meu passaporte de volta, eu vou a São Paulo e te entrevisto, mas avisa que eu não vou parar de falar dele, porque já me ofereceram meu passaporte de volta nessas condições e eu mandei enfiarem no Toba, porque eu estou livre nos Estados Unidos e vou ser preso no Brasil. Um homem que não pode falar o que pensa é um prisioneiro na sua mente. Se quiser detalhes, te explico em uma mentoria. Cobro 5 mil dólares. Enquanto isso, o convite para a entrevista continua aberto. Eita, preula! Então, temos aqui, vamos separar as coisas e eu vou dar a minha opinião, tá bom? Paulo Figueiredo tem muita coragem. Ninguém duvida disso. E nós adoramos o Paulo Figueiredo, eu estou sempre fazendo react aqui do Paulo Figueiredo. Mas sabe quem tem muita coragem também? O Clezão. Ou ele tinha muita coragem. Sabe quem tem muita coragem também? A tia do Zap, que escreveu com batom. Ah, perdeu o mané com batom e agora pegou 18 anos de cadeia. As pessoas têm que ter, sim, muita coragem. E são admiráveis as coragens que têm. Mas a diferença entre coragem e burrice está no resultado. Não adianta só você ter coragem. Nossa, você tem coragem, tá aí. E aí? E aí está exilado. E aí as contas congeladas. E aí preso. E aí perdeu a vida. E aí não pode mais voltar para o Brasil. Então, legal. Você está livre, Paulo Figueiredo. Mas, e aí? Livre para quê? Você é candidato aqui, Paulo Figueiredo. O Pablo Marçal é outro que, na minha opinião, também não tem nenhuma razão aqui. Certo? O Pablo Marçal é uma pessoa que, até um tempo atrás, não sabia de que lado estava. As pessoas podem mudar, e eu sou o primeiro a dizer que elas podem, porque o Paulo Figueiredo, hoje em dia, diz que é a favor da paz, que é a favor do processo democrático, que é a favor de fazer as coisas direitas, que é contra o ato do 8 de janeiro. Mas eu lembro que você foi demitido da Jovem Pan e teve suas contas bloqueadas, e talvez você não goste de que isso seja relembrado, porque você literalmente pediu por uma guerra civil, disse que o povo tinha que ir às ruas e fazer uma guerra civil, aí da sua torre de marfim, nos Estados Unidos. O Pablo Marçal pode ter todos os defeitos que ele tem, mas ele pelo menos é candidato a alguma coisa. Não que dê para mudar as coisas através da política somente, e o Paulo Figueiredo não faça um excelente trabalho cultural. E eu concordo com isso. Não faz a mínima diferença se o Pablo Marçal é prefeito, ou se o Boulos é prefeito, se meu vizinho não se interessa por política, não está nem aí, só quer saber de futebol e churrasco, nada contra, certo? Mas não pode ser só isso. Então, vocês querem saber dessa treta quem? A única pessoa que tem razão. O nome dele é novamente Bolsonaro. Por quê? Porque ele continua jogando nas quatro linhas da Constituição. Você pode chamar ele de covarde, teve um monte de gente que chama Bolsonaro de covarde, que ele tinha que tomar o do poder, ele tinha que ter feito não sei o que lá. Hoje ele estaria preso, morto ou exilado. Então, ser coragem e ser burro não adianta, velho. Tem que ter muita coragem e ser um monstro. ser um monstro que ninguém pode tocar. Nem uma facada, o cara continua lá. Então, o que faz o Bolsonaro? Ele está preocupado com o ego dele? Ele está preocupado se ele tem... As pessoas vão achar que ele tem coragem? Ou quem é mais macho? Pablo ou Paulo? Diga aí nos comentários. Qual deles é mais homem? Que diferença faz pra gente se o Boulos for a porra do prefeito de São Paulo? Nenhuma pra mim. Então, alguém tem que pôr a mão na consciência e falar Porra, vamos fazer o possível pra impedir que o Boulos esteja o prefeito. Ah, mas o Nunes é tão ruim quanto... Não, não é. Não é. O Nunes faz parte dos parasitas do Centrão que deixam as coisas como estão. Beleza. Você tem... Com o Boulos, eu não tenho nenhuma dúvida que São Paulo vai virar uma merda. Vai virar terrível. Vai virar assim... A Zumbilândia vai voltar porque saiu. Desde que agora a gente tem um bom governador lá em São Paulo. De repente, São Paulo tá bonito. De repente, as praças voltaram a ser praças e não tomadas pelo MST. Gente, se o Boulos for prefeito de São Paulo é o coração financeiro dos nossos pais. Ah, mas é só uma cidade. Não importa, né? Eu nunca vi... Em todos os meus anos gravando vídeo aqui são nove. E eu vi todo mundo mudar. Eu vi todo mundo... Desde o Eduardo Bolsonaro mudou. Quando ele era super a favor de censurar a esquerda. Agora ele é super a favor da liberdade de expressão. Eu vi o Paulo Figueiredo pedindo pro povo em praça que você fosse fazer guerra civil. Agora eu vejo o Paulo Figueiredo falando que agora não... Eu tenho que sair passivos. Eu vi o Pavinati mudar. Eu vi o Dandana Laiá mudar. Eu vi quem mais mudar. É... Eu vi vários aí, cara. Então, as pessoas têm direito a mudar. Têm direito a ter suas novas opiniões. E têm direito a falar apenas aquilo que elas querem falar. Eu não acho que bater em Alexandre de Moraes assim tanto realmente vai trazer algum resultado quando novamente a porra do meu vizinho só quer saber de futebol e churrasco. A gente tem que começar a entender isso, cara. Que nós somos a minoria total que se importa com política. Que ninguém tá nem aí pra nós. Que não, o povo não vai se revoltar da noite pro dia e vai pedir o impeachment do Alexandre de Moraes nas ruas. Pelo menos que a gente faça uma grande manifestação. Vai ser 1% da população. E infelizmente é essa a verdade. O único cara jogando certo é jogando nas quatro linhas da Constituição e tendo coragem ao mesmo tempo de ir lá enfrentar. Então, se Pablo Marçal e Paulo Figueiredo pudessem entender uma coisa, o único certo aqui é o Bolsonaro. Hum, que coisa, né? O preferido da assistência do Zap. E até a próxima. Tchau, tchau.